Muito bem, estamos de volta com o seu programa Reavivados. Por sua palavra aqui da TV Novo Tempo, um prazer imenso receber você aqui. Todos estes dias estamos juntos com a palavra, começando um ano, né? Desafios, vamos estudar a palavra todo dia, que esse seja o nosso maior desafio, tá bom? Hoje vamos estudar o capítulo 13, um capítulo que apresenta as duas bestas, uma que emerge do mar, outra que emerge da terra. Eu quero dizer que o problema do pecado é a adoração. E aqui o problema é a adoração. Capítulo 13, o problema é a adoração. Capítulo 12, nós encontramos o grande conflito, baseado em quem adorar. Satanás ou Lúcifer diz assim, adorem-me, eu quero ser igual a Deus. Eu quero adoração dos anjos, não quero só coordenar aqui o coral do céu, ou sei lá, fazer mais alguma coisa, mas eu quero adoração. Eu quero ser igual a Deus. É isso, eu quero ser o centro. Eu quero que a minha palavra seja a verdade. É uma coisa eu querer que a minha palavra seja a verdade, outra coisa é a minha palavra ser a verdade, como Deus. Deus é a verdade. Deus é isso. Não se faz, ele é. Satanás ou Lúcifer, no máximo, ia querer se fazer, né? E quando o ser humano quer dizer a verdade, ele não tem verdade inerente. A verdade vem de Deus, a palavra de Deus. Por isso que a mulher é apresentada em cima de alguma coisa, baseada em alguma coisa. Ela é luz porque está em cima da palavra. Basta alguém sair da palavra. Basta alguém sair da palavra. Ken Wright foi um grande pregador. Um dia ele disse assim, lá nos Estados Unidos, para o seu amigo, ele falou assim, puxa, se a nossa mensagem não fosse tão impopular, né? Eu seria um grande homem. Eu seria um grande homem. Eu vou pregar uma coisa mais popular. Pregou, não foi nada. Pregou dele. O que ele achava. Então pregaram a palavra. Sempre pregaram a palavra. E adoração. Tem a ver com adoração. A primeira besta que emerge do mar, a gente pode fazer uma comparação com Daniel, capítulo 7, e o pastor Fairhal, que eu gosto muito, aqui ele tem uns comentarizinhos interessantes, no livro Apocalipse, da Casa Brigadora Brasileira, e assim, a besta, leopardo, do Apocalipse 13, e o pequeno chifre de Daniel 7, obviamente é a mesma coisa. Olha, preste atenção. Ambos são poderes blasfêmos. Falam contra Deus. Ambos fizeram guerra com os santos e o fazem, e o que faz deles poderes perseguidores. Ambos são perseguidores. Ambos têm uma boca que profere blasfêmia, mentira. O chifre pequeno vem de Roma pagã, vem do Império Romano, que é um poder de Roma espiritual, o Roma igreja. A besta do Apocalipse se levanta ao mesmo tempo, porque o dragão, a Roma pagã, dá-lhe poder, trono e autoridade. Em 1538, Justiniano, diz que Roma tem o primos interpais, o primeiro entre os iguais. Ele vai coordenar a igreja cristã no mundo. E aí começa um poder que acaba em 1798, conforme nós temos visto aqui. O chifre pequeno, então, a besta do Apocalipse 12, se levanta ao mesmo tempo, porque o dragão, a Roma pagã, dá-lhe poder. Quinto ponto. A ambos é dado poder para que continuem por três anos e meio, 42 meses, 1260 dias. Espírito que eu falei de 1798. No final dos 1260 dias, ou anos, o chifre pequeno poderia, perderia sua autoridade. No fim do mesmo período, a besta leopardo seria levada cativa. Aqui é derrubada a temporária do papado, pela França, em 1798. Tem vários detalhes aqui interessantes para a gente ver. Mas então vamos lá. Que besta é essa? Primeira besta. Tinha dez chifres, a Europa. Dez países, dez povos. Dez povos que formaram a Europa. Então já sabemos a localização. E sete cabeças, e sobre chifres, dez diademas, sobre a cabeça, nomes de blasfêmia. Roma impede, né? Que facilita para a Roma cristã, podemos dizer assim, ou Roma religiosa, vamos chamar religiosa. A besta que vira semelhante a leopardo, com os pés de urso, boca de leão. Não dá para lembrar de Daniel, não dá? Dá para lembrar de Daniel, esse daqui. Daniel 7. E deu-lhe o dragão. O dragão dá para a besta, poder. Seu trono é grande em autoridade. Quem é o dragão? O diabo. Ele dá um poder. aqui no capítulo 7, Daniel é a ponta pequena que surge de Roma. Surge de Roma. Poder que vai dominar agora. Poder religioso. E recebe autoridade. Recebe autoridade. Dia 15 de fevereiro de 1798, Roma foi pega. Não é como Roma papal. O papa foi preso. verso 3 diz assim, que então vi uma das suas cabeças golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. É o que a gente vê hoje, né? Seguindo é um poder. É um poder. Não é uma pessoa. É um poder que tem aqui até alguns dados sobre esse poder do verso 5. Foi lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. 1.260 anos. Na profecia. Foi lhe dada, abriu a boca com blasfêmias contra Deus. Para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo a saber os que habitam no céu. Você vai dizer assim, não, mas esse movimento religioso o grande, o maior do mundo ele não fala contra Deus. Pode não dizer Deus não presta, mas se coloca no lugar de Deus e isso é blasfêmia. Quando Jesus curou, curava aquelas pessoas e assim, blasfêmia? Você está curando no nome de Deus? É Deus? Pense que é Deus? Só Deus pode curar esses pecados? Você não pode. Isso é blasfêmia. Não pode se colocar no lugar de Deus. E aqui aparece o tabernáculo. Esse é o problema. O tabernáculo aparece em Apocalipse todo. Este é o problema. O tabernáculo é o problema. Quando diz aqui que abriu a boca de blasfêmia contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, o que o tabernáculo dizia? O tabernáculo dizia que o intercessor é Cristo. É isso que apontava. O cordeiro era morto. O sangue era levado pelo sacerdote. O sumo sacerdote uma vez por ano entrava no Santíssimo. Nós já vimos isso daí, não é? A ideia aqui. Cristo entrou no Santíssimo em 1844. Nos capítulos anteriores você pode ver. Mas quem intercede é o sacerdote. E quem intercede finalmente pelos pecados humanos é o sumo sacerdote. Então, o que fez aqui esse movimento religioso? Ele ficou no lugar de Deus. Quem intercede pelo povo? É o sacerdote. Mas não é o sacerdote humano, mas o sacerdote humano agora ele intercede. Ele recebe os pecados, ele perdoa pecados. Então, você pode orar ou rezar tal, 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 você vai ser perdoado pelos pecados. Eu te perdoo. Não há intercessor humano? Aí eles colocaram alguns que supostamente estariam no céu, mas na realidade a Bíblia diz que estão dormindo na porta da terra, para serem intercessores. Eles colocaram a própria mãe de Jesus como intercessora. Pede a Maria que ela dá. Pede a Maria que ela pede para Jesus. Intercessores. Qual é o único intercessor? É o ministério de Cristo. Ministério de Cristo. Blasfêmia contra a maior blasfêmia. Aí o verso 8 diz assim, e adorar Laão, todos os que habitam sob a terra, que os nomes não foram escritos no livro da vida e do cordeiro que foi morto desde a fundação da terra. Não estão debaixo do cordeiro. Estão debaixo da blasfêmia. Este grupo religioso tentou mudar as leis de Deus. Este grupo religioso tentou transferir o que era sábado para o domingo. Este grupo religioso diz que as pessoas não morrem. Elas vão para algum lugar. E se não estão bem com Deus, vão para um lugar até um estágio. São estagiários para o outro céu. Eu tenho o maior respeito de falar isso porque eu acreditei nisso muito tempo na minha vida. Até que a Bíblia me abriu os olhos. Eu não posso confiar numa pessoa. Eu não posso confiar num ser infalível. Não há seres infalíveis. infalíveis. Não há. Somos todos falíveis. Agora, temos um intercessor diz lá hebreus. Nós estudamos hebreus aí. Recentemente, que ele pode se compadecer de mim. Ele pode perdoar meus pecados. Não pequei, mas temos um intercessor. Esse pode. Nós não precisamos de ninguém para nos levar a ele. Ou ao perdão dos pecados, a salvação. Ele pode fazer isso. suficientemente. Então, surge a outra besta. Eu gastei bastante tempo nessa besta aqui, né? Bom, então, poder. Roma imperial deu poder para Roma religiosa. Para fazer essas barbaridades aqui. Agora, vamos ver que interessante. Temos aqui um outro poder. Besta é um poder, né? Besta é um um povo, um poder que emerge da terra. Roma do mar. Agora da terra. Essa besta emergiu da terra, verso 11, possuía dois chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Dois chifres, como cordeiro, falavam, mas parecia um dragão. Muitos enxergam nessa profecia aqui nos Estados Unidos da América do Norte. Isso é uma profecia. Não aconteceu ainda. Não aconteceu. Mas, segundo a palavra, aconteceu. falava como um dragão, mas parecia um cordeiro. Estados Unidos recebeu a igreja que fugia, a mulher fugia, liberdade religiosa. Agora você está vendo que está diminuindo isso, não está? Você que acompanha, tiraram os crucifixos dos hospitais, das escolas. Alguns até tiraram da praça, uma homenagem à lei, os dez monumentos da praça, uma homenagem à cruz, estão tirando. A Europa já tirou tudo isso. Você não pode usar uma camiseta, fazendo uma propagação de uma mensagem cristã, pode fazer qualquer outra besteira aqui. mas de cristão, não. Então, qualquer um pode ser qualquer coisa. A França, daqui a uns anos, vai ser muçulmana. Vai ser muçulmana. Já está crescendo isso. Interessante. Perdeu. Perdeu completamente o rumo. Vamos falar aqui dessa besta que é merda do mar. Ela dá autoridade à primeira besta. Ela dá autoridade. Ela leva. Então, aqui, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Leva a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. Pronto, está curada. Está forte. A igreja romana ficou forte de novo. Dá pitaco em tudo que acontece no mundo. Quer falar em nome do cristianismo. e vai receber poder dessa segunda besta que é segundo alguns historiadores aqui, alguns pesquisadores que é os Estados Unidos. Também opera grandes sinais para fazer fogo do céu. Você vê aí um pouco de espiritualismo. Seduz os que habitam verso 14 sobre a terra por causa dos sinais. A multidão tem sinais. Tem denominações que trabalham só em cima de sinais. Dizendo os que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta aquela que foi ferida à espada e sobreviveu e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta para não só a imagem falar como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. E aqui vem um outro negócio interessante. todos vão receber isso é um fim de 1798 para o fim então todos os pequenos grandes ricos pobres os livres escravos faz que seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte a marca sobre a mão o que fazem sobre a fronte o que pensam para que ninguém possa comprar ou vender não é um chip é uma marca que marca que é essa? se a gente vai trabalhar um pouquinho isso aqui com Ezequiel a gente vai ver que o sinal de Deus para o povo dele foi o sábado a gente tinha que ter mais tempo para falar sobre isso mas dá uma olhadinha lá Ezequiel é o sábado e qual é o contrassenso do sábado que foi mudado pela imagem ou pela besta que surgiu do mar sábado fora do domingo não tem base bíblica nenhuma isso não tem base bíblica pode procurar falar a palavra hebraica grega pode mudar não tem base a bíblia é só ler a bíblia claramente você encontra oito passagens no novo testamento que falam sobre o primeiro dia de semana nenhuma delas manda guardar quem mandou? o líder da igreja romana ele tinha autoridade dada por quem? pela por Roma império? só podia ser por Deus então vem novamente a questão da adoração verso 18 para a gente terminar aqui aqui está a sabedoria aquele que tem entendimento calcule o número da besta pois o número de homem é o número de homem e é 666 quando Nabucodonosor mandou fazer a estátua ela tinha 60 por 6 6 é o número de homem 7 é o número de Deus 8 é o número da vitória aqui é um poder é um poder baseado na humanidade buscando adoração para si na humanidade a gente vai dar uma continuidade aqui no capítulo 14 falando sobre isso mas para a gente terminar tudo aqui agora besta que emerge do mar sai de Roma imperial para Roma religiosa é Roma religiosa foi ferida em 1798 se recuperou agora a besta que emerge da terra sai da terra que possivelmente seja os Estados Unidos que vai dar poder para eles estar se juntando não adianta ir tirar uma foto do presidente dos Estados Unidos com o líder romano vai mudar já teve um monte de fotos não vai atrás disso a hora que mudar mudou não fica procurando chifre na cabeça de cavalo que falam de chifre não a hora que mudar mudou faça o que pegue a Bíblia estude a Bíblia obedeça a palavra de Deus na Bíblia mais nada não tem interesse de mais nada no seu obedecer a palavra de Deus e aí você vai saber o que é certo e o que é errado vai receber o sinal de Deus que é dado só na testa não é dado na mão isso vai aparecer aqui em Apocalipse amanhã ao 14 vamos fazer uma oração pai querido pedimos a tua bênção que não sejamos enganados nosso grande objetivo não seja ficar procurando detalhes estudar a palavra descobrir qual é a tua verdade qual é a tua vontade e colocá-la em prática em nossa vida abençoa-nos Senhor hoje que esse estudo possa nos fazer acordar em nome de Jesus amém